O documento de identificação é tratado pelos membros do público familiar, acordado, pronto, deve pedir salvo em caso de dúvida, somente os seguintes com provas de identificação. Carteira de redação de estabilidade de segurança pública das unidades federal de federação, carteira nacional de aplicação, modelo do contrato da validade, a carteira funcional emitida pela referência pública ou por classes profissionais liberais, com a república reconhecida por decreto, identidade militar e expedida pelas forças armadas ou forças auxiliares para membros ou dependentes de instituição nacional ou estrangeiros, RNE, quando por caso, passaporte emitido no Brasil em carteira de trabalho de defesa social, o CPPS. Há mais aqui a parte de outros vídeos desse meu canal. Se inscreva para saber mais sobre esse assunto da documentação.